Aquário durante a madrugada a lua muda de ciclo e ingressa na fase nova do ciclo anterior ao seu. Capricórnio apontando contratempos imprevistos para o seu astral. Nem tudo pode rolar como você quer ou espera, mas como será sua reação diante dos desafios? Tudo dependerá da sua capacidade e adaptação às situações. Chegou a hora de explorar sua inteligência e originalidade. Talentos naturais aquarianos para se livrar de perrengues. Você é um ser voltado para o social, portanto será nesse campo que precisará direcionar seu foco. Poderá acessar bem grupos, equipes e parcerias profissionais, mas talvez precise de uma revisão em seus objetivos e ser mais práticos para se ajustar à realidade. O amor é momento de se mostrar mais flexível e paciente. Poderá se deparar com pressões do crush ou do mozão. Tenha jogo de cintura para lidar com reivindicações e exigências. Palpite do dia para você de aquário. Número 39, 75, 93. A cor é roxo. E para você de aquário, a compatibilidade amorosa é com escorpião, ares, libra e leão. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? O seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral. Vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama e endobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Legendado por TIAGO ANDERSON Tchau.